E aí, Câmara do YouTube, tudo tranquilo? Para mais um vídeo de PES 2016 e hoje é uma decisão, a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Cruzeiro. A gente vai enfrentar o Cruzeiro nessa final aí, passamos pelo Coxa na semifinal, passamos pelo São Paulo nas quartas. Cara, eu não lembro quem passou pelas oitavas, mas a gente passou também, por isso que a gente tá na final, né? Ah, vá! Mano, vamos tentar chegar a 150 likes aqui hoje porque é uma final, cara. Não, o melhor, já que é uma final, vamos tentar chegar a 200 likes. Bora lá, você que tá sempre me ajudando, sempre me apoiando, eu agradeço mesmo do fundo do coração, cara. Vocês são foda, vocês tão me deixando muito animado a cada dia que passa, eu quero mais e mais gravar essa série. Então, graças ao like que vocês me dão, não é tanto nem as visualizações, mas a questão dos likes, cara. Tá dando muito like, eu tô curtindo muito, então eu não vou parar. Pra todo mundo que me pergunta, eu não vou parar com o PES, não vou parar com a Master League, nunca mais. Enquanto continuar com esse feedback maravilhoso, aí não tem como eu parar, cara. Seria falta de, sei lá. Mas tá aí, vamos pro jogo contra o Cruzeiro, afinal, o primeiro jogo é na Arena Corinthians. A decisão mesmo vai ser lá em Minas, cara, lá no Mineirão. Mas não dá nada não, vamos mexer no time aqui. Tentar decidir já um pedaço do jogo aqui, desses 90 minutos aqui. Tentar sair bem na frente aqui. Mas o time do Cruzeiro é um time que tá muito bem montado. E Everton Ribeiro vai reencontrar o seu time, né, cara. E, mano, vamos tentar chegar a bater a meta de 200 likes. E é nóis, eu já vou mandando aqui, vou arrumar o time. Vocês vão deixando o seu like aí, não custa nada, mano, tá. Mano, esse é o meu time que vai enfrentar Cássio, Felipe, Gil, Alexandre, Fagner, Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto, Caritas, Tevez e Luciano. Everton Ribeiro vai pro banco ali, porque o Jadson é titular por enquanto. O Jadson continua sendo titular, vem jogando e jogando muito bem. O Everton Ribeiro entrou bem também, mas precisa esperar a sua vez ali. Eu até pensei em colocar ele no lugar do Ralf e aí jogar o Elias como volante e botar a linha de 3 meio de campo ali. Mas ficaria, cara, olha o time do Cruzeiro. Eles têm 5 homens no meio de campo. Então a gente precisa do meio de campo forte ali também, entrosado, pra poder vencer. Então vamos lá. Tá aí a grande final, estádio de Itaquera lotado pra receber aí Cruzeiro, receber aí a grandiciosíssima final da Copa do Brasil. O bagulho é louco, fi, cadê a taça? Eu quero taça na Copa do Brasil. Cara, eu não recebi a taça quando eu fui campeão do Campeonato Brasileiro. Será que tem taça aqui também? Eu não sei, não sei. Vamos ver se tem taça aqui. Tá aí os times, vamos logo iniciar o jogo sem mais enrolação. E a bola tá rolando pra esse primeiro tempo aí da grande decisão da Copa do Brasil, cara. Vai deixando o seu like enquanto eu tô tocando a bola aqui. Boa, roubou o Luciano. Vamos ver se eu optei pelo Luciano aí, porque vocês vêm comentando, vocês querem o Luciano como titular. Olha o Teves, trouxe pra direita, daí é boa chance, bateu o Fábio. Que defesa do goleiro cruzeirense ali agora, rapaz. O Corinthians chega pela primeira vez com o Teves, aquela jogada ali que não está cansado de ver. E olha aí, olha aí, o Jadson tentando enfiar essa bola. Vamos ver, nossa, Luciano, meu Deus do céu, Luciano. Errou o Coco aí, enfim. Levantamento, descanteio ainda. Então beleza, vamos cruzar o Jadson. E o levantamento, só fácil, fácil pro Fábio, né, cara. E vem o time do Cruzeiro, pela ponta, chegou, rolou essa bola, vamos ver, vamos ver. Não deixa girar, não deixa girar, bateu, perigosa. A bola passa do ladinho do Cássio ali. Olha o Cruzeiro chegando pela primeira vez. Quem foi? O Alisson que deu esse chute, olha lá, ó. De perna à direita a bola passou perigo. Na hora que ela quicou, eu contei com o gol, cara. E aí, passou a direita do goleiro Cássio ali. Véi, estão chegando, hein. O time deles chega pela primeira vez. O jogo tá muito, muito difícil de ser jogado aqui. Muito erro de passe dos dois lados. Então tá complicado, por isso que não tem tantos bons momentos. Ih, rapaz, quem sabe agora? Quem sabe agora, olha aí, o Tevez. Não, Tevez, não. E é fim de jogo do primeiro tempo. Eu sempre falo fim de jogo, mas não é fim de jogo. É fim de jogo no primeiro tempo. Ainda tem o segundo tempo inteiro, então vamos avançar aqui. E acho que eu vou ter que botar o Everton Ribeiro pra dar uma mudada aí, uma dar inovada, porque o time tá errando muito toque de bola aqui, velho. Tá aí, eu coloquei o Everton Ribeiro no lugar do Ralf. Aí eu deixo o Elias um pouquinho mais atrás ali, mais fazendo a defesa ali. Deixa eu só botar ele aqui com o meia, porque ele rende mais. Então tá, Everton Ribeiro entrou. Vamos ver como é que esse time se comporta agora com o Everton Ribeiro tocando mais, porque esse time tava perdendo muita bola no meio de campo, velho. O Cruzeiro tem muita gente boa no meio de campo ali, então tava complicado de manter essa posse de bola. Vamos pro segundo tempo. Olha o Cruzeiro chegando! Eu fiquei com coisa aqui que não passa uma agulha agora, hein. De novo esse cara aí, ó, o Alisson chegando nova uma vez. Novamente, né, quer dizer, olha lá, ó. Deu um toque por cima, tentou cobrir o Cássio, a bola saiu à esquerda. Mas chega o Cruzeiro no primeiro minuto do segundo tempo aí, cara. Ih, rapaz, passou o time do Cruzeiro, chegou o Cássio. Salvo o time mais uma vez, grande, grande Cássio. Não é à toa que tá na seleção, que defesa que ele fez. E olha o contra-ataque, tentando aproveitar esse contra-ataque aí. Vamos ver, não, Luciano, não, velho. O Luciano tá muito mal, segundo o contra-ataque que ele perde aí de puxar. Perde a chance, eu vou mudar ele, vou tirar ele já já, porque ele não tá bem no jogo. Olha o time do Cruzeiro, chegou! Oh, na hora, galinho, carrinho, o juiz apontou pra marca do Cal. Tá falando que é pênalti, dependo de você, Cássio. É um amarelo pro Gil, o juiz que foi pênalti. Cara, difícil falar, porque no primeiro lance, eu só vi que todo mundo deu carrinho. Eu dei carrinho com todo mundo pra tentar parar a bola, é. Não, do Gil eu não vi se relou, não. Vamos ver, vamos ver de novo aí, se tem outro lance, se vai ter outro ângulo. É, não vai ter, o cara vai bater direto. Comenta aí o que você achou, se foi pênalti ou não. Sem, sem... Ih, rapaz, avanceará, bateu! Errou, errou! O rebote, Cássio salvou! O que que é isso? É, o pênalti, o time do Cruzeiro perde a chance de abrir pra cara até no rebote. O Cássio salva, e depois a bola do travessão e tira pro mato com o jogo de campeonato. Vai, filho, tira daí essa bola. A gente tem que afastar essa bola daí, cara. Não pode deixar, não pode deixar ali, Cruzeiro! Gol do Cruzeiro! Joel ou Cruel? Tomar gol do Joel, Cruel, é pra acabar, hein? Tá aí tomando gol do Joel, velho. Depois da defesa do pênalti do Cássio ali, agora bateu uma travessão e depois de um rebote, ele fez defesa bonito. Aí a minha zaga dormindo ali, eu não sei o que ele estava fazendo, conversando sobre o que, que deixou o Joel, o Cruel sozinho, ele dá um tapa. E aí o Cássio vai loucura. Que que é isso, olha, que mancada tomar um gol agora aí. No finalzinho do jogo, toma esse gol besta aí, aí fica difícil. Tá aberta a nossa defesa ali, cara. Só dá Cruzeiro, tá aberta. Depois que eu tirei o Ralf ali, o time do Cruzeiro melhorou muito no jogo. Aí não posso fazer isso, eu também tenho que assumir a culpa aqui, cara, porque eu tirei os jogadores de marcação, coloquei jogadores de ataque. Pode ser que ainda dê certo, vamos ver o Jadson chegando. Ai, Jadson, cruza, cruza, cruza. Ah, velho, que que é isso? Então o time ficou sem, ué, não bati não. O time ficou sem proteção nenhum, olha o contra-ataque do Cruzeiro. E aí o juiz acaba o jogo. É, o primeiro jogo da final deu ruim, moeu, moeu pra nós. Dentro de casa. Agora a gente vai precisar ganhar lá dentro do Mineirão, cara. Vai ser difícil. Olha o Jadson ali, inconformado. O Fagner, né. Mano, vamos avançar aqui. E é isso, cara. Mano, se esse vídeo chegar a 150 likes, eu já posto o vídeo da final, segundo jogo, às 8 horas da noite pra vocês. Mano, o que que é isso? Não adianta. Ah, perdemos, cara. Perdemos o primeiro jogo. É isso aí, mas nem tudo está acabado. Vamos dar uma avançada e vamos esperar a hora do jogo. Então, 8 horas da noite, a gente se vê aqui. É nóis. Fui, abraço. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. O que fazer, cara. O seu comentário. Ah, é. O próximo jogo não vai ser da final, não. Vai ser da Libertadores. A gente vai estrear no Libertadores, então, hoje às 8 horas da noite. E é isso. Vamos avançar aqui. E é nóis. Fui. Até o próximo vídeo, molecada. Tamo junto. E aí